Vamos falar de coisa boa, tem um exemplo bem legal que vem de Maringá, lá os moradores estão falando diretamente para os vereadores em que áreas eles querem que o dinheiro da cidade seja aplicado. Essas reuniões estão sendo feitas antes da votação do orçamento do município para o ano que vem. Os moradores vieram a convite dos vereadores, não para uma sessão, mas para uma conversa informal. Eu acho bom, pelo menos a população tem mais contato com os vereadores da cidade e pode estar esclarecendo as dúvidas. Vim aqui para questionar algumas mudanças, melhoria no nosso bairro, o que eles têm para fazer para a melhoria da saúde e da população em geral aqui no bairro, que a gente está precisando. Ou seja, você veio cheia de perguntas. Sim, sim, estou com um monte de perguntas, espero ter resposta. Pedidos, então, foram vários. Ampliar mais o posto, creche, né, ter creche no bairro que não tem. Você vai cobrar isso? Vou cobrar, com certeza. Trocar essas árvores, quero ser bipirum, né, ela é uma árvore que não tem raiz, não tem pinhão. Colocar a dama da noite, colocar a icrim, colocar a arueira. É para isso que os vereadores estão indo aos bairros. A Câmara quer primeiro ouvir as pessoas para só depois votar o novo orçamento do município. O orçamento de 2015 enviado pela Prefeitura à Câmara é de 1 bilhão e quase 200 milhões de reais, um valor 17% maior do que o orçamento deste ano. O que os vereadores querem saber com reuniões como essa é se a divisão desse dinheiro, a aplicação dos recursos, está de acordo com as reais necessidades da população. Para isso vão ser feitas outras 10 reuniões. No mínimo 10 já estão agendadas, mas são reuniões nos bairros e também por assuntos, saúde, educação, cultura, esporte, lazer. E podemos aumentar ainda dependendo da demanda. A votação do orçamento deve ser feita até 15 de dezembro. E a expectativa de quem participa e faz sugestões é de que as reuniões tragam resultados. A gente espera ter uma resposta a respeito de tudo isso. Aí fica o exemplo desse processo extremamente democrático.